Me dá um D, me dá um I, me dá um A, me dá um G, me dá um O, eu sou o Thiago Leifert, eu estou junto com o Caio Ribeiro e ao lado de MC Leifinho, espero que a gente acompanhe um grande jogo de futebol. Falta marcada, pelo jeito ninguém vai amaciar, hein? Turan. Sérgio Busquets, Soares, e tem Barcelona no ataque, arriscou, Neuer, firme como sempre faz a defesa. Messi, pegou, que defesa! Mascherano. Turan. Barcelona vai encarar um jogo igual hoje, equilibrado, né Caio? É duro de acreditar, mas é isso mesmo, Thiago, um jogo muito igual. Messi, bateu! Lewandowski. Miller. Vai pintar ataque perigoso. Miller. E é gol! Gol! Mais um gol de Finesse Shot na carreira dele, Caio. A EA vai renomear para Thiago Leifert. Como que é? Thiago Leifert. Muito bom. Shot fino. Ele costuma ser muito feliz batendo na bola desse jeito. No melhor estilo, Thiago Leifert. Muito obrigado. Turan. Sérgio Busquets. Lewandowski. Ribeirinho. Aparece muito bem o goleiro. É tiro de canto para o Bayern de Munique. Javi Martínez. E a bola vai para fora. Ele ainda tentou se esticar, Thiago. Fez o que pôde. Neymar. Neymar. Miller. Pegou o goleiro sensacional. Tem escanteio para o Bayern de Munique. Parece bem o goleirão. Suárez. Sérgio Busquets. Passe errado. Entregou a bola de graça. Dani Alves. E lá vem Barcelona. Manuel Neuer pegou e não largou. Tem falta marcada contra o Barcelona. Boa tabelinha. Alaba. Vidal. Lama. Caio Ribeiro, quais são as qualidades de Filipe Lama? Versatilidade. Pode jogar tanto numa lateral como na outra. Visão de jogo e qualidade técnica com a bola nos pés. Não é à toa que muitos treinadores utilizam no meio de campo. Sérgio Busquets. Disputa pela bola no corpo. Pareceu bem para fazer. Eu corto ali no... ...meio, Dani Alves. Ele se esticou todo para cortar o passe. Miller. Já me disseram muitas vezes que o Thomas Miller tem jeito de peladeiro, meia arriada, sempre parece cansado. Total, Tiagão. Você olha para ele e você acha que alguma coisa está errada. Aí que você se dá mal, porque você acha que ele está morto, ele vai lá e decide o jogo. Que hora para errar o passe. Cordialba. Saiu a bola, é lateral para o Barça. Neymar. Ah, perderam a bola. Miller. Suárez. E a bola saiu em tiro de meta. Miller. Sabe o que eu acho estranho no Thomas Miller? Ele não comemora gol. Repara, ele faz o gol, ele só dá uma olhadinha para a torcida, faz um negocinho assim, mas não comemora gol. E é o momento mais legal da partida. Está errado, Miller. Você já fez tantos. Se solta, garoto. Essa bola aqui, disse o marcador. Ribeiri. Suárez. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Roubada limpa de bola no campo de defesa. É só cruzar. Miller. Ele está passando por cima da defesa. Já marcou duas vezes. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. Messi. Foi firme e ficou com a bola. Ribeiri. Sérgio Busquets. Maravilha de interceptação no meio. Dois minutos de acréscimo é o que disse a arbitragem. Está valendo tudo isso aí. Roubou a bola. Bola na área. Acaba o primeiro tempo. Dois a zero no placar. Caio Ribeiro. Esse gol no final do primeiro tempo resolve o jogo para o time da casa. Ainda não dá para dizer que o jogo está resolvido. Mas essa vantagem de dois gols dá uma... Está aí. O treinador do Bayern decidiu usar o banco. É hora do segundo tempo. Bola em jogo. Bola em jogo. Ribeiri. Está sobrando um... Falta para o Bayern. O juizão pegou. Guedes. Neymar. Robben. Iniesta. Miller. Turan. A arrancada é boa e é perigosa. O Neuer não vai tomar gol assim. Sapatada do Suárez. Sérgio But. Subiu de cabeça e é gol. 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 Miller. Alta cometida pelo Barça. Já deveria ter passado a bola. Sozinho vai ser difícil. Soares. Sérgio Busquets. Tem espaço para o cruzamento. Foi bem nela. Ficou com a bola. Miller. Pique. Bordealba. Pega a bola de volta o Barcelona. Turan. Sérgio Busquets. Soares. E tem Barcelona no ataque. E agora a bola mudou de lado. Guedes. Nossa, a marcação está completamente desarrumada. Ribeir. Ribeir. A marcação não está se acertando. Ele passou como quis pela defesa. Iniesta. Turan. Suárez. Bordealba. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Ribeir. Ribeir. Saiu a bola. É lateral para o Barça. Olha quanto equilíbrio na posse de bola, Caio. Números praticamente iguais, Thiagão. Pelo que a gente está vendo em campo, não surpreende mesmo. Soares. Entrada limpa. Miller. Dani Alves. O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. Olha o cruzamento. Lionel Messi no comando do ataque. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Olha lá e a caixa. Gol. O jogo está igual por aqui. Jogo praticamente perdido. E o time foi buscar o empate. Lindo, lindo, lindo. Quem poderia imaginar. O time empatou. Que reação fantástica. Ribeir. Foi gol. Goleiro sensacional. Sérgio Busquets. Dani Alves. Suou a camisa para pegar essa bola. Vidal. Vidal. Leão esticou a perna para cortar o passe e salvou o time, Thiago. Não daria tempo de tentar mais nada. Turan. Eles fazem a bola correr. Messi mandou para o gol. Moyer. Gol, 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 gol. Olha a bandeirinha lá no alto. Esse gol aí não valeu, não. O assistente teve coragem e acho que acertou no impedimento, sim. Sérgio Busquets. Maravilha de interceptação no meio. Iberri, vamos ficar de olho nesse ataque. Olha o cruzamento. Mais um passe certo para ele. Está pegando fogo. Suárez. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou. Soa o apito final. A partida termina empatada. Caio Ribeiro. Este empate aí estraga os planos de subir de divisão. Ainda não, Thiagão. Tem muito tempo... Ainda não, Thiagão. 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 Legenda por Sônia Ruberti